Pessoal, vamos ter que ser bem rápido que é uma aula só, porque nós temos oito questões para corrigir. Então vamos tentar se concentrar aqui. Primeira questãozinha é aquela que pede para não aplicar as propriedades das potências. E nós vimos na aula que quando a gente vai pegar dois números com a mesma base, com expoentes diferentes, multiplicando, é só copiar a base e somar os expoentes. Se for uma divisão, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. E se for potência de potência, multiplica os expoentes. Então, tu vê, tu não tem grandes regras para decorar. É só lembrar que na multiplicação somos expoentes, na divisão subtrai os expoentes que potência de potência, multiplica. Não tem nenhum aqui de vídeo. Não conta para ninguém, só porque é meu adversário. Nós vamos estudar futuramente que se tem a raiz com o número x ali e for a elevado a y, esse x a gente pode passar dividindo aquele y. Certo? Mas isso é daqui a pouco. Essa parte de transformar uma raiz do expoente fracionário é daqui a pouquinho. Certo? Mas, bacana. Se tu percebeu, vou estar somando, está subtraindo e está multiplicando. Deve ter o que dividir. Claro que isso é bem isso que vai acontecer. Muito bom. Pessoal, na prática, então, multiplicação. A base é 3. Vou copiar o 3 e vou somar. Só eu sou bem de cabeça. Não tem problema, estava tranquilo, né? Era isso mesmo? Compi, 7, 2, 7. É isso aí. Professor, eu fiz 3 vezes 3 vezes 3. Não, não precisava. Imagina o tempo ao que tu vai perder, né? E na questão da prova, eu não pedi a resposta, eu pedi só para aplicar a propriedade. Claro que quem fez está de parabéns, né? Mas não era necessário. 3 na nona. Se na multiplicação eu somei e agora é dois pontinhos, é divisão. Copia a base, subtraja o expoente. 7 menos 9? É menos 2. Menos 2. Tu pode deixar assim, está perfeito. E se tu não gosta do expoente negativo, tu pode dar aquela invertidinha, lembra? Que o expoente fica positivo, ó. Mas não é obrigatório, pode deixar o expoente negativo. Só para lembrar o que significa o expoente negativo. Lembrando que o problema é esse processo que é assim. É verdade. Nesse caso, a falta do menos acaba perdendo a questão. Até o ano passado o sinal, acho que às vezes dava uma descontadinha, mas esse ano a gente tem que dar muita importância para o sinal. E nesse caso, galera, potência que potência? É 2 vezes 5. Por isso que vai dar 3 na 10. 2 vezes 5, 10. E essa aqui é só fazer com mais calma. Primeiro vamos fazer essa parte aqui de dentro, né? Depois a gente faz a parte de fora. Aqui dentro eu faço o que com os expoentes? 3 mais... Olha o perigo, é somar. Só que um deles é negativo, né? Tem que respeitar isso. Esse resultado vai ser dividido por 2 na menos 4. Quanto é que é 3 mais menos 5? É, né? Vai ficar 3 menos 5. E se eu tenho 3 reais e gastei 5, eu fico devendo? Então vai ficar 2 na menos 2, dividido por 2. Observem que eu só fiz a parte da frente primeiro. Eu fui copiando a parte de trás. Agora só falta essa divisão. E já que é divisão... Subtrai os expoentes, copia a base, pega o primeiro expoente, menos 2, menos... Menos 4. Tudo bem para vocês? Esse menos é dar a continha de dividir. E esse menos já era o expoente. Só que menos ficou menos? Então vai ficar menos 2 mais 4, que é quanto? 2. 2. Então deu 2 na 2. Essa aqui era a mais perigosa. Professor, eu escrevi que é 4. Tudo bem, né? 2 ao quadrado não é 4. E como está curtinho, dá para fazer. Então se o aluno respondeu 4, está certo também. Fala, meu querido. Cara, olha só. Se eu fosse fazer 3 vezes 3 vezes 3, eu ia gastar um tempo bem grande. Eu poderia fazer assim para a gente saber a vida. 3 vezes 3, 9. Vezes 3? 18. 18 vezes 3? 74. Não. 18 vezes 3? É, não é verdade. Vamos de novo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3 não é 18, é 27. Né? 27 vezes 3 dá 81. E 81 vezes 3 dá 243. Então tu vê, eu consegui mentalmente até 3 na quinta. Só que eu quero? 3 na 10. Tudo bem? 3 na 10 é 3 na quinta, vezes 3 na quinta? Então seria 243 vezes? Então tu vê, eu acabo perdendo um tempo bem grande fazendo isso. 9, 12 vai 1, 6 mais 1, 7. 4 vezes 3, 12 vai 1, 8 mais 1, 9. Opa, 12 vai 1, 16 mais 1, 17 vai 1, 8 mais 1, 9. E depois com 2 que vai dar 6, 8, 4. Somando, 9, 4, 14, 20 vai 2, 19 vai 1. 59 mil e 49, beleza? Por isso que não vai a pena sair, tá, Yuri? Por isso que eu pedi só para aplicar as propriedades. Claro que aqui quando eu tenho uma calculadora científica, eu posso fazer bem rapidinho. Né? Eu posso pegar a calculadora, escrever 10, escrever 3 e 10 e fazer para elevar. E tá ali, 59 mil, certo? Só para avisa. Beleza? Então, na verdade, os objetivos, né? Seu aluno fez aqui, tá de parabéns, em função de ter treinado, né? Mas na prova eu não recomendo que façam, porque vocês vão perder um tempo precioso, certo? Então, na prova, o ideal é só aplicar a propriedade para ganhar um tempinho nas outras questões. Somando, multiplicando, somou. Dividindo, subtraindo. Potência de potência, multiplicou. Aqui era para somar, ali era para diminuir. Primeiro eu somei. Aí deu esse resultado. Depois eu subtraí e finalizamos daquele jeito. Show me bola. Então, a questão, uma das questões da prova, tenho certeza que vocês têm condição de conseguir ela toda. A segunda questão falava que tinha um retângulo. Então, eu recomendo que tu desenhe o retângulo para poder pensar melhor na prova. E disse que o lado menor, a terça parte do maior, quer dizer que o menor é igual ao maior dividido por 3. E disse que o menor é 2,5 centímetros. Isso. E observem a interpretação de texto para a questão. Eu vou até ler a frasezinha aqui. Olha o que ele dizia. Calcule a área de um retângulo, cujo lado menor é a terça parte do maior e mede 2,5 centímetros. Se o aluno não lê bem em português, ele pode achar que o 2,5 era o maior, né? Pela maneira que eu escrevi. Então, o perigoso é a interpretação de texto dessa questão. Se esse aqui é 2,5 e o grande, e esse que é a terça parte do grande, é a mesma coisa que dizer que este multiplicado por 3 é o grande. Então, 2,5 vezes 3, 15 vale 1, 6 mais 1, 7. Descobri o tamanho do lado grande. Concorda o livro? Então, observem que o lado pequeno eu forneci a vocês de bombejado. Agora, esse cara aqui tem que descobrir com a interpretação de texto. Quanto é que é 7,5 dividido por 3? 2,5. 2,5. Então, está correta a frase, né? O pequeno é a terça parte do grande. O que ele pedia desse cara? A área. A área? Ah, não, a área do... É a área ou a perímetro? Área. Área. Como é que se calcula a área de um retângulo, meus amigos? A área. Isso, lado vezes lado. Ou base vezes altura, sem problema. Quem é a base? Isso, é o 7,5. E quem é a altura? 2,5. Então, observe que a questão do retângulo é só ter um pouquinho de interpretação de texto e um pouquinho de matemática básica. Vai no teu rascunho, 7,5 vezes 2,5. 25, 35, 36, 37. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 5, 7, 8, 1. Quantas casas após a vírgula? 2. 2. 1, 2. Vai lá atrás do número. 1, 2. 18,75. Cuidado com a unidade. 20 vezes quadrados. Ao quadrado. Para 20 centímetros quadrados. Muito bom. Então, essa questão é bacana porque ano passado eu já calculava a área de retângulo. Lá do vezes laudo. Só que eu te forneci o desenho com as medidas já prontas. Não tinha nem que pensar direito. Era só chegar e multiplicar. Essa não. Vai ter que ler. Ver quem que é maior que quem. Anotar os valores. Calcular os valores. E aí depois fazer que liga no passado. Então, se tiver calma. Se ler a questão com carinho. Vai conseguir. Alguém pode me dar uma ajuda? É sobre essa aqui? Perguntei. Não? Não. É de 8. Qual? A número 2? Isso. Vamos de novo, então. Ele diz que tem um retângulo cujo lado menor é a terça parte do lado maior. Então, a primeira coisa que tu lê é que tem um retângulo. Então, pode escrever um retângulo. Se ele disse que esse cara é a terça parte do maior. Olha, pensa comigo, Yuri, se eu chamar o grandão de x, o pequeno tem que ser x sobre... Lembra? Até essa parte dividir por 3, né? Só que ele disse no enunciado que esse lado pequeno mede 2,5. Então, pensa comigo, Yuri. x sobre 3 é igual a 2. Está dividindo, passa. Por isso que multiplicando por 3 dá o lado grande. Certo? Então, eu peguei o lado pequeno. Que ele falava quanto é que era. Multipliquei por 3. E aí, eu acho o cara que é grandão, que é 3 vezes maior. E aí, pronto. Depois que eu achei os dois lados, eu só fiz lado vezes lado. Para calcular. Então, o perigo é a interpretação. Se eu te digo que o lado pequeno é a terça parte do lado grande, é o mesmo que o terceiro. O lado grande é 3 vezes maior que o lado pequeno. Como eu te dei o tamanho do lado pequeno, era só multiplicar por 3. Aí, tu achou o lado grande, lado vezes lado, matou a charada. Outra questãozinha que não pode perder. E aquele 2 vezes que a gente conta com uma coisa do ano, na nota, aqueles centímetros saudáveis. Ah, sim. É um décimozinho. A falta da unidade, a gente tira um décimo. Então, o aluno vai ficar com 0,9. E lembrando, mesmo que tu errasse todas as unidades, tu tiraria 9 na prova. Certo? Então, supondo que tem unidade em todas elas. Tem pessoas que nem tem unidade. Então, é um descontinho mais para o aluno ficar atento. Não é para sacanear ninguém. Alguém pode me ajudar com a leitura da 3? É, para o quadrado de lado 7x, ele determina. Aí ele está A. Na expressão que ele tem que entender. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vou fazer um quadrado dessa vez e por ser quadrado, já tenho que supor que os lados são todos iguais. iguais. Ele disse que é quanto? Se esse lado é 7x, quanto mede esse? 7x. Claro. Claro. E ele quer saber o... O que é perímetro? Eu sempre esqueço. A soma de todos os lados. Eu vou chamar de P só porque eu sou chato e gosto de deixar ele grande. Não é obrigado a chamar de P. Mas fica tão bonitinho, né? 7x mais 7x mais 7x mais 7x mais 7x. Ou eu somo 7x quatro vezes, ou para ficar prático, quatro vezes. Mas não terminem assim que está feio para a gente. Tem que terminar a conta. 4x e 7, pronto. Olha que simples. Essa letra A não pode enterrar. É só multiplicar por quatro se for um quadradinho. Né? Quatro lados iguais. E se deixar só quatro vezes para a x? Olha, eu ainda daria alguma coisa porque o aluno pensou certo. Mas tu vê ali, como tinha uma conta boa ali para multiplicar que ele não fez, vai ter que ter um bom desconto. Então eu tiraria de repente uma metade ali. Então não se esqueçam, continhas fáceis de fazer a gente sempre faz. A gente nunca deixa aquela metade. E qual era a letra B? O valor do perímetro quanto x é igual a 1,5. 1,5? Metros. 1,5 metros. Então ele me disse que o x vale 1,5 metros e me pediu o período. Duas maneiras de pensar. Ou tu substitui ali por x, faz 7 vezes x, que aí tu achou o tamanho do lado. E depois multiplica a resposta por quatro, já que são quatro lados. Eu particularmente acho mais elegante o aluno pegar a expressão que ele fez na letra A e no lugar do x colocar... Pronto, aí é só uma multiplicação e acabou. O que eu tenho percebido nos anos que eu tenho dado aula é que o aluno prefere às vezes fazer ali. Ele multiplica o 7 por 1,5, acha o tamanho do lado e depois multiplica por quatro. Mas eu te confesso que eu acho mais elegante isso. Pega a expressão e no lugar do x, 1,5 multiplica e é bom. Vamos ver. 28 vezes 1,5. Ignora a vírgula para multiplicar. 5 vezes 8 foi 4. 2 vezes 5, 10 mais 4, 14. 1 vezes 8, 8. Não se esquece de deixar uma casinha, hein? 1 vezes 2, 2. E somou. 12 foi 1. 1, 2, 3, 4. Mas tinha uma casa após a vírgula. Então deu 40, tem que ter 2 metros. Outra questão, assim, olha. Eu vou te dizer que essas três que a gente treinou agora, elas são questões que só vai errar se você estiver desatento. Se você estiver distraindo, se fizer com carinho, com calma, conferir a continha uma vez antes de entregar. Essa é dura. Então já temos aí três pontos garantidos na prova. Vamos à questão 4. Deixa eu ver se eu lembro dela aqui. Para o retângulo abaixo, determine. Deixa eu desenhar primeiro o retângulo, para a gente pensar na questão 4. Vou fazer as quatro primeiras, depois eu faço as quatro últimas. a multiplicaçãozinha aqui, né? Isso, vamos refazer a multiplicação. Posso ter me enganado? Então, ó, 28 vezes 1,5, é isso, né? Vou fazer com calma aqui. 40, deu 4. 2 vezes 5, 10, né? Mais 4, deu 14. Certo? Quando eu passo para o número da frente, esse cara já vale 10 vezes mais que os caras de trás, né? Por isso que eu vou ter que deixar uma casinha aqui, né? 1 vezes 8? 8. 1 vezes 2? 2. E aí, vamos lá, 0 mais nada dá 0. 8, 9, 10, 11, 12. Foi 1? 1, 2, 3, 4. E como tinha uma casa após a vírgula, eu tenho que colocar essa casa após a vírgula. Certo? E é sempre importante, vocês nunca devem ficar acanhados de fazer uma perguntinha. Às vezes o cara foi muito rápido, pô, não acompanha ele, só dá uma faladinha de novo ali. Nunca é ruim isso, parabéns. Tem que perguntar mesmo. Show de bola, vou apagar aqui porque é o nosso rascunho. E na questão 4, mais uma vez, é uma ideia de geometria. Ele já deu um desenho pronto para a gente, então na prova já vai ter um desenho do retângulo. Quanto é que medir esse lado? 5x. 5x, e aqui? 3x, menos y. Menos? 5x, menos y. Menos y? Não. Confere? Sim. Então ele falou desse retângulo e me perguntou o quê na letra A? A expressão para o perímetro. Mais uma vez, que nem a apostila. A apostila fez isso com a gente, expressão para o perímetro. E aí para ficar elegante? P. P de perímetro. Igual. Igual. No, e, c, c, de parênteses. 5x. Concorda com a colega, galera? 2 vezes 5x. Por que não é uma vez 5x? Porque se esse cara vier de 5x e é um retângulo, obrigatoriamente você também deve medir 5x. Se tu não quiser fazer desse jeito, tu faz 5x mais 5x. Vai dar igual. Vamos ver. Mais 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 0. O aluno que está bem nessa parte do chuveirinho, da propriedade distributiva, ele pode fazer assim. Agora, se você está inseguro, meu amigo Eu recomendo que você faça 5x mais 5x Mais 3x menos y Mais Vocês concordam que por ser retângulo Esse lá tem que ser igual a esse? Então as duas maneiras vão chegar na mesma expressão Esse jeito é um pouco mais prático 2 vezes 5x Muito carinho agora 2 multiplica os dois elementos 2 vezes 3x E duas vezes menos y Menos 2y E quem é que é semelhante ali? 6x Que ao todo? 16x, muito obrigado Pronto, a expressão para o perímetro é essa Observe quem fez do outro jeito Chega a mesma resposta 5 mais 5 11, 12, 13, 14, 15, 16 Vai dar 16x Menos y Menos y Uma dívida de um real com uma dívida de um real É uma dívida de dois reais Tudo bem para vocês? Essa aí é outra Eu tenho que fazer com carinho Faz duas vezes se for preciso para garantir V Olha direitinho Letra igual Uma letra igual soma A letra diferente não soma É muito comum O novo está nervoso no dedo da prova Ele pega isso aqui e diz que é 14xy Lembra da interpretação O x é como se fosse morango O y é como se fosse uva Não faz sentido dizer que 16 morangos menos 2 uvas Dá 14 morango uva Faz sentido Concorda comigo? Então lembrando, na álgebra a gente só pode somar monômios semelhantes Ou seja, aqueles que tem a mesma parte literal As letrinhas são iguais Na letra B ele pede o que? O valor do perímetro quando x é igual a 7 decímetros E x é igual a 2 decímetros Então deixa eu ver se eu entendi Ele quer saber o perímetro quando x é igual a 7 decímetros Olha que sacanagem, não sei nem metro nem centímetro Para ver se tu está atento com a unidade E quanto é 2,3 decímetros? 2,3 também decímetros Amigo, tu pode sim pegar o x e colocar ali É o 5 vezes 7 Então se aqui mede 35, lá mede Tu pode pegar o x e o y e substituir aqui e aqui para ver quanto é que dá Achar esse tamanho E lá embaixo vai ser A mesma coisa, pode ser um retângulo Que depois tu soma todos eles Mas eu te confesso que acho muito mais prático Tu pegar a conta que tu já fez E no lugar da letra x Pô cara, é bem prático E no lugar da letra y Dois vírgula 3 Pronto, agora é só ir no rascunho fazendo devagarzinho para chegar na resposta Vou fazer aqui no meu rascunho 16 vezes 7 42 7, 8, 9, 10, 11 Confere? 112 112 Aqui vai ficar menos Eu vou ali no rascunho e faço 23 2,3, né? Vezes 2 Dá 6 Dá 4 E bota a vírgula Menos Perímetro é igual Como é que subtrair esses caras por vírgula? Como a gente sempre faz Vírgula embaixo de vírgula Vou apagar aqui o meu rascunho 112,0, né? Menos 4,6 Olha a técnica Vírgula embaixo de vírgula Pega emprestado aqui fica 1 10 vezes 6 4 1 menos 4 não dá Pega emprestado aqui fica 0 11 menos 4 7 E aqui ficou 10, né? Acorda o vírgula? O 0 eu abaixo e o 1 eu abaixo Vírgula embaixo de vírgula Então o perímetro ficou 107 Vírgula 4 O quê? É decímetro Já que eu for deci em decímetros A resposta aparece em decímetro Resumindo Primeiro nós só somamos 5x mais 5x 3x menos y Mais 3x menos y Ou Para ficar mais prático Multiplica por 2 Pronto Depois o gai fala Olha amigo O x vale 7 E o y vale 2.3 Então tá aí Eu vou copiar a expressão No lugar do x eu boto o número No lugar do x eu boto o número que ele pediu Faça a pontinha com calma 107,4 decímetros Estamos na metade já galerinha Estamos na metade Aula para cedo Como? Sim, sim Claro cara Fica à vontade Tchau 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 Tchau